Me chamo Mestre Luriel. Sou um elfo sábio e ao longo das eras já vi e já fui muitas coisas. Vi o éter entre os mundos quando viajei até a Arthum a bordo de um navio voador. Vi o início e o fim da infinita guerra com a derrota de meu povo. Vi a profecia da flecha de fogo se concretizar e o cataclisma que se seguiu. Vi deuses abandonarem mortais e mortais matarem deuses. Já fui um sábio em Lenore, conselheiro do rei Kinlanas e um escravo no império de Tauron, doutor do jovem Arius. Por isso tudo, peço que se sente, faça silêncio, escute minhas palavras e descubra comigo os segredos de Arthum. Arthum é um lugar de oceanos profundos, montanhas colossais e planícies infinitas. E eu sei o que você quer que eu diga. Que aqui a Ordem da Luz e seus cavaleiros defendem um reino com honra. Um arquipélago foi salvo por Benthos, o dragão rei dos mares. O pirata Nargon ajudou-o a vencer uma guerra e a cidade voadora de Vectora se ingra os céus por causa de uma mera aposta entre magos. Eu sei, é o que eu gostaria também. Mas o que você precisa mesmo saber, fique feliz com isto ou não, é que Arthum é um mundo de problemas. E o maior de todos eles é a Tormenta. A Tormenta é uma realidade aberrante, não natural. Uma outra criação, infectando o que toca, desmoronando em trovões, relâmpagos e chuvas rubras de sangue corrosivo, capazes de derreter o mais duro aço e desmanchar como areia o maior dos castelos. E em meio às nuvens pesadas ouve-se os sussurros, vozes ecoando dentro das mentes dos mortais, tentando seduzi-los, corrompê-los. Elas pertencem aos Lefeu, um exército de demônios insetoides que retalha, rasga e enlouquece. Pois este sequer é seu aspecto real, é apenas o que nossa mente rasa consegue conceber em seu lugar. São seres de Paradoxo, uma única mente coletiva, governada por lordes aberrantes, indivíduos de força ilimitada, vontade indecifrável. Os lordes da Tormenta. Não me entenda mal, se digo isso não é para afogar sua esperança em tragédia, é o contrário, pois a ameaça constante só prova que aqui nada se conquista sem ação. Há heróis, sim, em constante luta, em constante sacrifício. Há o resiliente reinado. Sete nações, sete espadas. Um bastião de ordem e justiça em um mundo mergulhado em intrigas e batalhas. Há a rainha imperatriz Chivara, que liderou seus exércitos na guerra artoniana contra os puristas, empunhando Kartal Khan, a espada cristalina, conduzindo-os à vitória, mesmo quando aos olhos do mais esperançoso aldeão, tudo parecia perdido. Há o panteão. Há o panteão, divindades que de um modo ou de outro estão do nosso lado. Alguns partiram, outros chegaram, e ainda que manchados pela tormenta com a ascensão amaldiçoada de Haradak, continuam sendo vinte. Sempre vinte. Seus desejos ajudam a moldar cada mínimo aspecto da existência. Podem ressuscitar os mortos, apagar sóis como se fossem velas e um bolo de aniversário. Dizem que em seus reinos celestes, jamais podem ser vencidos. Mesmo assim, disfarçam-se entre nós, ou agem por meio de milagres e de seus campeões. Então, por que não entregar tudo a eles? Por que não seguir o destino que já nos foi traçado? Responderei com uma fábula. Uma fábula sobre ordem e caos. No reino divino chamado Ordine, há um palácio. No palácio, há uma mesa com um tabuleiro de xadrez. E no tabuleiro, dois deuses travam um duelo eterno. O primeiro deles é Calmir, o deus da justiça. Antigo líder do panteão, o juiz supremo. Ele também é o dono do tabuleiro. Calmir conhece cada regra. Pode prever cada movimento. Em seu reino de lógica, inexiste o conceito de sorte ou azar. Ainda assim, ele jamais conseguiu terminar a partida. Por quê? Porque seu adversário é Nimby, o deus do caos. E quando o deus dos justos se distrai em pensamentos ou para atender preces, o duende zombeteiro que habita dados, cartas e roletas troca as peças de lugar sem que Calmir veja, fazendo o jogo pender novamente para o seu lado. Calmir tem o tabuleiro, mas quem mexe as peças é Nimby. Você entende agora? Nada está escrito. A batalha não está ganha nem perdida. Tudo dependerá não só da nossa vontade, perseverança e disciplina como rege Calmir, mas também de saber explorar o acaso, de saber jogar com as contradições deste vale de mágoas, maravilhas e desafios multifacetados, para reivindicar nosso destino e sermos, enfim, livres. Que Nimby role bons dados. Porque este pode não ser o mais harmonioso dos mundos, mas lhe garanto que é um pelo qual vale a pena lutar. A batalha não está ganha nem perdida.